A paz do Senhor, povo abençoado, um abraço a nossos queridos aqui de São João do Araguaia, no Pará, e todo esse Brasil e todo esse universo de pessoas maravilhosas. Nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. Talvez você esteja sofrendo depressão, a sua autoestima está ferida e você está querendo parar, porque os horizontes se escureceram e você olha para um lado e para o outro e não vê perspectiva do sucesso, do avançar na caminhada, de alimentar os seus sonhos. Mas Deus me manda te entregar uma palavra com o tema De caçador de jumenta a rei de Israel. Você já imaginou o que Deus pode fazer na sua vida? É necessário tão somente a fé. Nós vemos a palavra de Deus, fala sobre um homem chamado Kis, filho de Abidiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, da tribo de Bejamim, de um homem poderoso e honrado. Kis, perdeu as suas jumentas. Muitas das vezes as percas nos traz benefícios alviçareiros que nós nem poderíamos imaginar. Você já imaginou? Será que Kis, tão preocupado com a perca das jumentas que mandou o seu filho e o seu filho saiu ali pelas montanhas de Efraim, pela terra de Salissa, pela terra de Salim, expondo a sua vida ali no meio das feras para obedecer o seu pai, para que o seu pai não tivesse prejuízo? Ele não sabia que o Deus de Israel, ele age. Deus não precisa de uma estabilidade econômica de um país para te fazer prosperar. Deus te faz prosperar, até mesmo no deserto. Então saiu, ele disse, meu filho, convido dos seus moços aí e vai à procura dessa jumenta, porque eu estou preocupado, eu não posso perdê-las, são muito úteis para o nosso trabalho. E nós vemos aí a importância de uma boa companhia, a importância de uma boa escolha. E Saúl escolheu o moço e saiu com aquele moço. Como bem falei, andando pelas montanhas de Efraim, a terra de Salissa e até a terra de Salim. Quando já decepcionado e frustrado, Saúl disse para o seu companheiro, disse, olha, já não vale a pena, não vamos encontrá-las. Então, o nosso pai, o meu pai, já acredito que não está tão preocupado mais com as jumentas, mas está preocupado conosco. Então vamos voltar. E eles desceram ali em Zufi e aquele moço que o acompanhava, o seu servo, disse, não, meu senhor, na cidade aí tem um homem de Deus, um profeta. Tudo o que ele diz acontece. Então não vamos desistir, vamos procurar o homem de Deus. A importância de uma boa amizade, de uma boa companhia, de uma pessoa preparada. Por isso que a Bíblia diz, nós devemos ter cuidado com as escolhas das nossas amizades. E quando Saúl ouvindo aquela palavra amistosa do seu servo, diz, mas eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro aqui no momento, as pratas acabaram todas, e como é que eu vou chegar no homem de Deus? Porque naquele tempo, não se procurava o homem de Deus sem levar uma oferta, um agrado, e ser a praxe da nação de Israel. Diz, então, como é que nós podemos chegar lá? Nós não temos nada para dar ao homem de Deus. A importância de você estar ao lado de uma pessoa preparada. E aquele moço era um moço de economia, um moço equilibrado das suas finanças, que diz, olha, não se preocupe, eu ainda tenho aqui umas pratas, depois nós vamos qualificar a quantidade, escrevendo é bem melhor, vamos deixar aí para você entender. Diz, então você tem essa quantidade de prata? Tenho sim. Então vamos procurar o homem de Deus. E saíram, e pela estrada encontraram umas moças e perguntaram, vocês sabem onde está o homem de Deus? Olha, está diante de ti, na tua frente, vai depressa. E quando ele chegou lá, Deus já havia falado com o homem de Deus. Deus trabalha com antecedência por você. Talvez você nem perceba o quanto Deus está agindo. E sem você imaginar, Ele está providenciando algo, maravilhoso para você. Deus tem uma bênção para você. Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar esse momento difícil, de escassez na sua vida. Porque o Deus diz a erro. Ele diz, antes que houvesse dia, eu sou. E operando eu, ninguém pode impedir, não há barreira, se Deus quer te abençoar. Deus já havia avisado o homem de Deus. Quando ele chegar, ele diz, eu estou procurando o homem de Deus. O profe diz, sou eu. E fica tranquilo, você é o meu convidado especial. Deus já me falou acerca de você. Você vai subir ao monte e já tem poções especiais para você, porque Deus já me falou. Você já imaginou? Aquele moço preocupado com a missão frustrada. Talvez você está frustrado numa missão, num investimento que você fez, num negócio. Pode ser também, até na vida amorosa, eu não sei. Em vários segmentos da sua vida, há uma frustração. E Deus já está trabalhando para te acudir, porque Ele te ama. Ele traz à existência as coisas que não são. E Ele trabalha por ti no oculto, quando tu dormes. A Bíblia diz que não dormitará o guarda de Israel. Não dorme aquele que te guarda. Ele está trabalhando por você no silêncio. E o que acontece é que a partir dali, Saúl recebeu uma unção de Deus, foi orientado pelo profeta, quando desceu e encontrou os profetas profetizando, o Espírito de Deus já tomou conta dele. Agora nós vemos a importância de guardarmos segredos. O seu tio perguntou, meu filho, essa demora, tu encontraste o homem de Deus, o que foi que Ele falou para ti? Tem muitas coisas que não é importante nós falarmos para qualquer pessoa. Às vezes nós nos empolgamos e queremos contar para todo mundo. Deve ter pessoas distintas, exclusivas, que a gente pode passar alguma, algo da nossa vida. nem o tio dele. Não, ele me falou acerca da jumenta e tudo e não disse nada. Eu sei que a partir daí, disse que ele era muito belo. A partir daí Deus foi trabalhando. E aquele moço de uma tribo tão pequena se tornou rei de Israel. O Senhor tem uma bênção para você. Você pode acreditar. Você já imaginou uma coisa dessa? Uma pessoa procura de jumentas e se tornando rei de Israel numa frustração de uma perca do seu pai. Talvez você está passando por esse momento, teve perca em determinadas situações, mas Deus já está trabalhando, Deus já está preparando. Ele tem algo melhor para você. Eu quero que você receba essa palavra. Essa palavra é uma palavra de Deus para o teu coração. Mas eu quero que você receba essa palavra. Eu não quero que você ouça essa palavra. Eu quero que você imagine, meu Deus, o que o pregador falou de um caçador de jumenta, rei de Israel, o que Deus pode fazer com coisas simples, em momentos simples, em situações simples. Ele pode mudar a minha vida da água para o vinho. Eu quero profetizar na tua vida. Senhor meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, eu profetizo para essas vidas que estão ouvindo essa mensagem. E começo a profetizar sobre a vida do Isaac também, que está aqui na sonoplastia. Deus, que ele possa conquistar todos os sonhos que ele tem. que tu venha trazer, meu Pai, de volta os seus sonhos. E faça dele realidade. E assim milhões de pessoas que estão ouvindo esta palavra, que seja o abençoado. Tome posse da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz. Fica na paz.